A justiça condenou um estudante de Bragança Paulista pagar indenização de 10 mil reais para uma professora. O aluno foi punido por ter jogado uma casca de banana contra a educadora. A decisão foi publicada hoje pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O aluno Pedro José Fábrega terá que pagar 10 mil reais de indenização à professora atingida por uma casca de banana, enquanto dava aula nesta escola pública de Bragança Paulista. O caso ocorreu em 2011. O aluno alegou que havia comido uma banana no fim da aula e, ao brincar com um amigo, lançou a casca da fruta, que primeiro acertou o ventilador. Se despedaçou, caiu sobre a professora e o livro de classe. A justificativa não convenceu o juiz Juan Paulo Bezevic. Ele argumentou que a conduta do aluno expôs a professora ao ridículo, em um ambiente no qual ela deveria ter autoridade para ensinar e educar. De acordo com o juiz, em um momento histórico, onde as ruas do país são tomadas por pessoas exigindo melhorias na educação, jovens esquecem que, além de direitos, eles também têm deveres. A professora comemorou a decisão. Ela recebeu a nossa equipe no escritório da advogada e garantiu que o objetivo da ação não tem nada a ver com o dinheiro. Eu não estou aqui pedindo que ele pague meu salário. Se trata de uma questão moral. E assim como eu fui professora dele, eu vou ser professora dos filhos dele. E ele não ia querer que eu jogasse casca de banana nos filhos dele, tenho certeza, porque eu trato meus alunos com respeito. Pelo aspecto psicológico, pelo que ela estava passando, ela tinha que ter uma resposta pelo judiciário. Eu acho que as pessoas têm que procurar o seu direito, não tem que deixar passar batido, não. Acho que o mínimo que tem que haver é um respeito entre aluno e professor. O aluno citado na reportagem não foi localizado. No escritório do advogado dele em Bragança Paulista, a informação é de que o defensor está em Minas Gerais e só retorna na quinta-feira. Outros dois alunos convocados como testemunhas também foram condenados por mentir durante os depoimentos e vão responder por falso testemunho. A quarta-feira vai ser de sol, com ligeira variação de nuvens ao longo do dia. Não deve chover aqui no estado de São Paulo até sexta-feira. As temperaturas continuam em elevação. A máxima chega aos 26 graus. Na madrugada, a mínima será de 12 em Campinas, de 13 em Piracicaba e de 14 em Limeira e Sumaré. A Prefeitura de Campinas definiu os centros de saúde que irão receber profissionais por meio do programa Mais Médicos do Governo Federal. A maior parte vai atuar na região sul, nos postos do Parque Osiel, Campo Belo e Jardim Fernanda. Dos nove profissionais, cinco são brasileiros, dois são brasileiros formados no exterior e dois são de outros países. A expectativa da Secretaria de Saúde é de que eles possam reforçar a rede pública até outubro. Cinco médicos começam a trabalhar em setembro e outros quatro até o mês de outubro. Na região metropolitana, 29 profissionais vão ser recebidos para trabalhar pelo programa federal em nove cidades. E veja a seguir, jovem de Piracicaba se diz vítima de racismo na internet.